Chame sorte e dinheiro, fazendo barulho com as pulseiras da cigana malvina. Pulseiras de cobre, ou de ouro, ou de prata, você decide. Mas é preciso fazer barulho, é preciso fazer barulho. É preciso bater uma na outra, assim, levantando o braço para cima, balançando o braço e falando. Cigana malvina, onde você estiver, traga meu amor. Cigana malvina, onde você estiver, traga dinheiro para mim. Cigana malvina, onde você estiver, traz sorte para mim. Cigana malvina, onde você estiver, me ajude a vender mais. Cigana malvina, onde você estiver, me ajude a arrumar um trabalho. Cigana malvina, onde você estiver, venha neste momento me ajudar. O telefone tocou. É um sim. Eu já falei isso no outro vídeo e vou falar. O telefone está desligado. Se ele toca, é sinal da espiritualidade. Porque eu desligo para gravar. Mas ele toca a si mesmo. Ele toca a si mesmo. Ótimo, Cigana malvina. Obrigada por estar nos ouvindo. Obrigada, 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 obrigada. Se aconteceu mesmo lá na sua casa, não se preocupe não, tá? É um sinal da espiritualidade. Então, vai conseguir as pulseiras para você. Se você for homem, você faz diferente, invente, tente, mas tem que fazer barulho. Você bota um sininho aí. Tem que fazer barulho. É o barulho da pulseira da Cigana malvina que você vai dedicar para ela e vai usar, é que vai chamar o dinheiro e ela para te ajudar. É assim que funciona. Cigana adora. Cobre, ouro, prata. Tá bem? Cobre, ouro, prata. Você escolhe. Você faz aí, tá? E olha, deixa eu falar uma coisa linda para você. Ai, que delícia, viu? Que coisa maravilhosa é descobrir que a gente pode criar as nossas próprias riquezas e que é fácil. Quando nós decidimos, decidimos que nós vamos fazer o que nós amamos e vamos ganhar dinheiro com o que nós amamos. E aí a gente adentra neste mundo e não sai nunca mais. A gente estuda, a gente estuda, a gente viaja e a gente aprende e a gente realiza e a vitória vem certeira. Não tem erro, não. Acredite, acredite, acredite. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.